Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse assunto vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que é comum aqui do canal. A gente vai falar um pouquinho do petróleo. É um pouquinho diferente, mas está ligado muito diretamente em relação ao mercado, principalmente a empresa Petrobras. A gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de futuro do petróleo. No mês passado, a Petrobras foi motivo de notícia no mercado da Bolsa de Valores, nas notícias sobre finanças, economia, por causa da intervenção do presidente da República, na indicação da dispensa, ou seja, mandar embora o atual presidente, o Castelo Branco, e a indicação do coronel, a indicação do próprio presidente, do Silvio Luna, que o mercado não viu com bons olhos e ações caíram em um patamar muito forte, caíram consideravelmente, o mercado não viu com bons olhos essa intervenção do governo da República. E no outro dia, como o mercado é muito efeito manado, então no outro dia ele já voltou à normalidade, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade da queda de ações e compraram, e no outro dia já teve um aumento considerável do valor de ações. Esse gancho eu peguei para estudar um pouquinho, para verificar o futuro do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, né, que tem prazo de validade, ele é terminável, ele não é infinito. Então eu resolvi fazer um estudo aqui, abrir um debate, para quem quiser deixar a sua opinião, eu deixei na descrição do vídeo, que vai ser muito importante, para verificar qual a sua opinião em relação ao petróleo, porque a Petrobras está ligada diretamente ao mercado de petróleo, ela é uma refinaria de petróleo. Se o combustível fóssil, o petróleo, ele é finito, eu resolvi fazer um estudo para verificar como que é a questão do futuro, se vale a pena investir a longo prazo numa Petrobras, se o petróleo cai em desuso e foi introduzido no mercado energias renováveis para a substituição do petróleo, o que vai acontecer com a Petrobras? Será que vale a pena pensar em Petrobras a longo prazo? Então vamos começar aqui os nossos estudos e que todos sejam bem-vindos aí, espero que aqui na verdade é um debate, eu não quero deixar aqui uma verdade absoluta, quem tiver sua opinião sobre o assunto vai agregar demais aí para o nosso estudo, para a gente entrar num, chegar num comum acordo ou não, abrir um debate mesmo e cada um expor sua opinião e achar, e a gente está agregando aí no conhecimento do outro. Bom pessoal, antes de mais nada, se você gostar do vídeo, gostou do canal e não é inscrito ainda, se puder estar se inscrevendo, eu agradeço demais, já contribui para a continuidade no projeto e trazer assuntos novos aí referente a mercado. Bom, tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, os links estão aí na descrição, quem quiser acompanhar também vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos falar um pouquinho da história do petróleo, que é esse ouro negro aqui, né? Bom, o petróleo ele é descoberto já bem nos primórdios da sociedade, ele foi encontrado, a Babilônia que foi uma das primeiras sociedades aí do mundo, já começou a trabalhar com petróleo, já trabalhava com petróleo para a construção de tijolos, ou seja, o alicerce da cidade aqui, praticamente foi com a contribuição do petróleo, não economicamente, mas estruturalmente através da construção de tijolos. Bom, depois teve a pavimentação das estradas do Egito, foi com o auxílio do, as pavimentações aqui foram com o auxílio do petróleo, ou seja, o petróleo já contribuindo aí na questão da infraestrutura das cidades do Egito. E, posteriormente, depois contribuindo na decoração de potes cerâmicos na América pré-colombiana, ele contribuiu aí para fazer essa capa aqui de proteção, né? Contribuindo na decoração dos potes cerâmicos e na impermeabilização desses potes aqui. Então, o petróleo já está contribuindo aí na sociedade já de um bom tempo, desde os primórdios da sociedade. Bom, a gente vai falar agora quando o petróleo começou a ser trabalhado em escala comercial, começou pelo Coronel Drake, em 1859, na Pensilvânia, foi o primeiro, o primeiro, a primeira pessoa começou a trabalhar com o petróleo em escala comercial, começou a fazer retiradas em escalas, em altas escalas, né? E começou a estocar em barris. Foi a primeira pessoa que achou o petróleo, começou a trabalhar com procura de petróleo, extração de petróleo, e começou a fazer a estocagem comercial através de barris. Bom, hoje o petróleo é o principal provedor de energia mundial. O petróleo é o nosso cotidiano. Bom, o petróleo ele se encontra até no nosso próprio vestuário, nas embalagens plásticas, no próprio colchão, no gás de cozinha, na medicação e na combustão de veículos. E fora de outros artefatos, por exemplo, até no próprio chiclete, na goma de mascar, o petróleo se encontra petróleo. Bom, a gente já consegue avaliar aqui que o petróleo, a nossa vida sem petróleo hoje, em 2021, é praticamente inviável, porque nós precisamos do petróleo para fazer a confecção das nossas roupas, confecção das embalagens, colchão, o gás de cozinha, o próprio medicamento é utilizado. O próprio petróleo é utilizado na fabricação de medicamentos e a combustão de veículos. Hoje, a gente tem a utilização do... Hoje, a gente tem disponível como alternativa para veículos, além do petróleo, da gasolina, a gente pode utilizar o etanol e o gás, né? Que eu esqueci a fórmula do gás, é um... Eu não lembro agora, mas o gás que é uma alternativa na utilização para o funcionamento dos veículos. Mas, claro, a gasolina ainda é de preferência pela combustão, pela força de combustão. Às vezes, os veículos que são utilizados como etanol, como etanol, às vezes demoram até seu funcionamento. Tem muita gente que reclama, porque a combustão é mais rápida do etanol, acaba mais rápido, acaba diminuindo o nível do tanque mais rapidamente e não tem tanta força igual à força da combustão da gasolina. Então, preferencialmente, a gasolina é o principal combustível dos brasileiros. E a gente consegue visualizar, pelo mesmo período a curto prazo, a gente não consegue ter uma visualização sem o petróleo, né? Bom, aqui a gente consegue um estudo da própria Petrobras, do nível de utilização do petróleo, né? O tipo... O percentual de utilização da refinação do petróleo, né? O petróleo dá origem a diversos derivados. Bom, 40% é utilizado para diesel, 18% gasolina, 14% óleo combustível, ou seja, praticamente metade aqui, mais que a metade dos derivados do petróleo são utilizados para veículos, né? Que é o diesel, gasolina e o óleo combustível. Aí, 8% é GLP, 8% nafta, 4% é querosene de avião e os outros 8% são para outros tipos. Aí, vai entrar para embalagens, para fazer a fabricação do chiclete, para fazer a refinaria, refinaria não, a fabricação de roupas, né? De tecidos. Então, aqui a gente pode utilizar o que o petróleo, como derivado, ele é utilizado principalmente para a questão de veículos. Bom, vamos falar um pouquinho do petróleo, meio ambiente, que é um assunto muito importante. Bom, hoje o principal assunto que envolve na questão sustentável do nosso mundo, do nosso planeta, é a questão do gás estufa. O gás estufa, o efeito estufa, ele é determinante pela questão da queima de carbono, que acaba gerando CO2 na atmosfera, que acaba gerando um efeito estufa. Eu vou falar um pouquinho aqui como que funciona. Bom, a gente tem a queimada de combustível. Na verdade, a estrutura do petróleo, ele é carbono puro, né? E quando há queimada desse carbono através de reagentes, então, sobe para a atmosfera o gás carbônico, e esse gás carbônico fica na atmosfera, ele não vai para o espaço, né? Então, ele fica aí na atmosfera e gera um gás estufa, a gente vira uma estufa. Então, a queimada de combustível, que é a questão do petróleo, e dos gases, do efeito estufa, e os combustíveis fósseis, que é, no caso, a gasolina. Então, esses dois aqui, que é um importante para nós, que é a queimada dos combustíveis. Tem outros determinantes, que são as queimadas, e os CFCs, né? Que são aqueles gases que soltam gás carbônico também, que é aqueles sprays, né? Aqueles gases, que nem aquelas gases de buzina, até do próprio desodorante, mas a gente vai falar sobre o que envolve o petróleo, que é o queimado de combustível, e dos gases do efeito estufa, e os combustíveis fósseis. Bom, quando há queimada de veículos lá, que sai lá a fumacinha no escapamento dos veículos, e também quando há o trabalho de refinaria também, que se começa a soltar umas fumaças, essas fumaças são compostas, principalmente, de gás carbônico, que é o CO2, né? É, o CO2 ou o CO3, não me recordo direito, porque a química não é bem forte, nem biologia. Bom, esses gases, eles sobem aqui para a atmosfera, e geram essa camada aqui, essa camada que é chamada o efeito estufa, que fica aqui na atmosfera, e o efeito natural, que se não tivesse essa camada estufa aqui, a gente recebia os raios ultravioletas, esses raios ultravioletas são responsáveis por aquecer aqui a nossa Terra, só que quando ele bate, o certo é ele voltar para o espaço, só que, com o efeito estufa, esse gás, esse raio ultravioleta, ele está batendo na Terra, ele está voltando, em vez dele voltar para o espaço, o efeito estufa, ele não está deixando esse raio ultravioleta ultrapassar. Então, o calor bate na Terra, em vez dele voltar para o espaço, ele está ficando aqui, então, está aumentando a temperatura do planeta, e esse aumento de temperatura, está deslocando lá, a gente até começa a sentir, principalmente no verão, o degelo lá nas calotas polares, queimadas, diminuição de chuvas, temperatura do planeta, que é um problema gravíssimo, no período de médio a longo prazo, que a gente está começando a sentir agora, mas futuramente será um problema gravíssimo, principalmente dos degelos das calotas polares, que são os termômetros aí do planeta, o Polo Sul e o Polo Norte são responsáveis, por manter a temperatura agradável no planeta também, o que é o que refresca o nosso planeta, mas agora com o efeito estufa, a radiação que vem do Sol, que é o raios ultravioletas, que é o que ajuda na temperatura aqui da Terra, na questão do aquecimento, mas o certo é ele voltar para o espaço, ele não está voltando para o espaço, ele está ficando em modo estufa, fica estocado aqui no planeta Terra, e está aumentando a temperatura do planeta, e isso é uma situação preocupante, os governos mundiais já estão conversando, sobre novas alternativas em relação à diminuição, até acabar com a questão desse efeito estufa, para que a temperatura da Terra volte à normalidade, um deles é a questão da retirada de veículos, da fabricação de veículos, que trabalham com combustão de carbono, de petróleo, que é um dos principais responsáveis, então alguns governos, principalmente a zona europeia, que eu deixei até, coloquei uma notícia aqui, a União Europeia quer antecipar a proibição de carros, a combustão para 2025, ou seja, a gente está em 2021, então daqui a uns 4 anos, a zona europeia, claro, eles já tem uma estrutura um pouquinho avançada, mais do que a América do Sul aqui, eles já estão meio que, já tem uma grande, uma demanda lá de veículos que utilizam, eles já tem uma estrutura pronta para veículos, híbridos, híbridos e elétricos, então eles já estão trabalhando nessa substituição, e a proibição de produção de veículos, a combustão de petróleo, de gasolina, no Brasil, eles já estão também conversando sobre isso, já tem uma lei pré-aprovada, tem que ter uma parte da notícia, eu vou deixar os links aí na descrição, quem quiser acompanhar, quiser dar uma lida mais aprofundada, quiser estudar, também é muito interessante, com isso apenas os carros abastecidos com biocombustíveis, como etanol ou elétricos, poderão ser vendidos normalmente, o PLS 304 barra 2017, ainda determina a proibição e circulação de veículos, a combustão do país, a partir de 2040, ou seja, eles querem converter, até 2040 aqui no Brasil, a conversão de todos os veículos, a fabricação já começar a ser através de veículos, de veículos já totalmente com funcionamento elétrico, combustão elétrica, e até os que já rodam, eles já querem fazer a proibição também, isso está gerando um embate grande, aqui no Brasil, as coisas são um pouquinho mais complicadas, mais demoradas, os sindicatos das indústrias de veículos, automotoras, já começaram a complicar a situação, porque isso é inviável até 2040, até mudar toda a estrutura, 2040 é querendo ou não, é daqui a 20 anos, e o tempo está passando rápido, então o sindicato acha que isso é inviável, então está um trâmite, está uma conversa, está um debate muito grande, mas aqui a gente já consegue abrir os olhos, que aos poucos, os veículos com combustão a combustível fóssil, já vão começar a ser substituídos, então eu já, na minha opinião, vou deixar a minha opinião aqui, eu me preocuparia, em estar investindo, principalmente nas ações da Petrobras, eu não sei no caso da privatização, mas hoje, fazendo um estudo, lendo algumas notícias, a Petrobras hoje, ela não tem, ela não foca os seus estudos, em energias renováveis, hoje o principal foco de investimento da Petrobras, é fazer mais a extração de petróleo, que é o do pré-sal, a Petrobras está até vendendo algumas refinarias, para poder arrecadar a caixa, para poder investir na extração de combustível lá do pré-sal, e não está investindo, pensando no investimento de energias renováveis, igual às petrolíferas do exterior, então, já liga um sinal de alerta, eu não sei no caso de uma futura privatização da Petrobras, se os próximos donos, os próximos diretores, vão mudar esse pensamento, mas hoje, pensando em Petrobras, no período de longo prazo, eu já ficaria um pouquinho esperto, ficar esperto com as notícias, tomada de decisão, porque se já no período de médio prazo, já estão pensando em substituir os veículos a combustão, e hoje, a principal, hoje, o peso maior de refinaria, de derivados, do petróleo, é praticamente mais de 50%, é através de veículos, que é a questão do diesel, gasolina, e óleo combustível, se estão pensando, se a Petrobras perder esse mercado de veículos, ela vai perder praticamente mais da metade do seu faturamento, o petróleo vai baratear, vai diminuir a demanda de petróleo, então, vai gerar uma grande mudança no mercado de petróleo, que é positivo para a questão sustentável, mas questão econômica, envolvendo essa matéria-prima e o ouro negro, eu acho que esse ouro negro vai virar bronze logo, logo, minha opinião, não sei a opinião de vocês, claro, o petróleo, ele tem outros tipos, ele atende outros tipos de mercado, GLP, que é o gás de cozinha, querosene de avião, a nafta, vestuário, embalagens, plásticos, mas o mercado dela, mas o mercado não é tão forte igual o mercado de veículos, então, se a Petrobras, se o petróleo perder essa gama de mercado, do ramo automobilístico, vai gerar um grande impacto, principalmente nas ações da Petrobras, se ela não tomar uma atitude e não começar a investir em fonte de energia renovável, em combustível renovável. Bom, pessoal, termino a análise aqui, o estudo, aqui está as fontes das notícias, que é da União Europeia, e quando fala do futuro do petróleo no Brasil, eu vou deixar aí na descrição, quem quiser acompanhar, estudar mais, é um assunto muito interessante, muito rico aí, para agregar no conhecimento de análise de mercado, para vocês aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise, quem puder está se inscrevendo no canal, agradeço demais, tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, e quem quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, até os próximos vídeos.